Seja o número real x tal que w igual a 2x ao quadrado sobre 9 menos raiz de 6 sobre 6x mais 21. Sendo assim, qual o valor de x para que w seja mínimo? Caraca, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem aqui comigo. Primeira coisa que você tem que prestar atenção, pessoal, é que isso é uma função de segundo grau, ok? Isso é uma função de segundo grau. E aí, olha quem ele pediu, o valor de x para ser mínimo. Gente, toda a questão de função de segundo grau que pede valor máximo e valor mínimo, nós estamos trabalhando com o vértice. Mas cuidado, eu agoniado, porque você tem o hábito de sempre achar que vai falar de máximo e mínimo e a questão vai ser achar o y do vértice, alto lá, segura tua mão, taradinho. Por quê? Porque você tem que analisar. Essa questão falou de mínimo, mas só que pediu o valor de x. Ou seja, essa questão está pedindo o x do vértice, tudo bem? Lembre-se da carinha, para você não esquecer, ou está feliz ou está triste. A carinha ou está feliz ou está triste. Tudo bem? Olha aqui que legal a carinha. Ou está feliz ou está triste. E isso indica ponto de máximo e ponto de mínimo. Só tu vê, ó, se está feliz, está o mínimo possível triste. Se está triste, está o máximo possível triste. Olha que legal. Então aqui, ó, quando a... Então aqui, gente, quando a é maior que zero, é ponto de mínimo. Quando a é menor que zero, é ponto de máximo. Show de bola? Tranquilo? Maravilha? Agora, o que acontece, pessoal? Vamos separar quem é o A, o B e o C. Faça isso para não se enrolar. O A sempre é quem está com a letra ao quadrado. Ou seja, o A é 2 nonos. O B é quem está com a letra. Isso aqui é menos raiz de 6 sobre 6. E o C é quem está sozinho, sem letra. 21. Para encontrar o X do vértice, a gente vai fazer menos B sobre 2A. Deixa isso anotado. Como é que é o X do vértice? Fala que eu quero te ouvir. Menos B sobre 2A. E agora é só você substituir e ser feliz. Não erra a conta. Qual o valor do B, galera? Menos raiz de 6. Vai ficar menos. Menos raiz de 6 sobre 6, né? Falei menos raiz de 6, né? Sobre 2 vezes o A. Mas qual é o valor do A, galera? 2 nonos. 2 nonos. 2 vezes 2 nonos. Olha que legal. Agora é só fazer a conta, perder o medo e não perder a questão. Maravilha? Então, vamos lá. Menos com menos dá mais. Então, fica X do vértice igual a raiz de 6 sobre 6. Sobre 2 vezes 2, 4 nonos. Maneiríssimo. Gente, vamos recordar? Como é que a gente faz, pessoal? Divisão de frações. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar raiz de 6 sobre 6 vezes 9 sobre 4. Por quê? 4 nonos é 9 sobre 4. Abençoador. Toma cuidado. Por quê? Eu vejo muita gente fazendo essa besteira. Que besteira? É aí que o inimigo age. Quando vai achar o inverso, ao invés de inverter a ordem dos caras, bota menos 9 sobre 4. Por favor, pelo amor de Deus. Eu vou orar por você. Se você fizer isso. Aluno MPP não faz isso, não. Vamos lá? Ó, vamos dividir aqui, ó. Em cima e embaixo, por 3. Aqui dá 3, aqui dá 2. E aí, a minha conta fica. 3 raiz de 6. 2 vezes 4, 8. Então, a conta é 3 raiz de 6 sobre 8. Ó, essa é a minha resposta. Esse é o valor de X. Qual é a letra? A, a letra B. E aí, a letra B. E aí, a letra B. E aí, a letra B.